Música Eita Deus, com Deus não se brinca nega Muito bem amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo E nós vamos falar hoje sobre temor Sobre o temor de Deus, né? A palavra de Deus, ela é muito pura, muito sincera E diz que ter temor a Deus é respeitar o poder e a santidade de Deus Quem teme a Deus quer agradá-lo O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta Escolhendo fazer o que é certo Temer a Deus é uma atitude mais do que sábia A pessoa que não teme a Deus não se preocupa em fazer o bem Mas Deus castiga o pecado Quem teme a Deus evita o castigo Mas Deus também perdoa quem se arrepende e se volta para Ele Por isso Ele merece ainda mais respeito pelo seu amor, pela sua santidade, pela sua bondade Aleluia Veja o que está escrito no livro de Salmos, Salmos 111, versículo 10 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria É verdade Todos que cumprem os seus preceitos Relevam bom senso Revela o bom senso Revela o bom senso Aleluia E ele será louvado para sempre É verdade E outras palavras, será considerado para sempre Veja Provérbios 15 e 16 É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação É verdade Aleluia Tem muitas pessoas que possuem muitas coisas e não podem nem desfrutar Porque não podem estar em lugar público Não podem andar Porque tem inimigos por todo canto Não tem felicidade, não tem alegria Essa é a grande verdade Aleluia Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 Agora que já se ouviu tudo o que está à conclusão Tema a Deus E obedeça aos seus mandamentos Porque isso é o essencial para o homem É essencial para o homem É obedecer aos mandamentos de Deus E ter paz na sua vida É verdade É precioso Ter tranquilidade na sua vida Isso é verdade É precioso todos os dias ter essa comunhão com Cristo Veja o que diz Virimias capítulo 10, versículo 7 Quem não te temerá, ó rei das nações Esse temor te é devido Entre todos os sábios das nações E entre todos os seus reinos Não há absolutamente ninguém comparável a ti Ninguém comparável a Deus Que coisa maravilhosa, né? Quem não vai temer a Deus? Essa palavra está dizendo assim Qual é o rei? Qual é a rainha que não te teme? Aleluia E realmente teve Muitos reis e rainhas que não temeram Né? Saddam Hussein não temia a Deus Olha como ele morreu Enforcado no seu próprio país Muammar Gaddafi não temia a Deus Olha como ele morreu Linchado pelo seu próprio povo No meio do seu povo Adolfo Hitler não temia a Deus Olha como ele morreu Suicidou, tirou sua vida É a vida da sua esposa Benito Mussolini não temia a Deus Olha como é que ele morreu Foi enforcado pelo seu próprio povo Aleluia É verdade? Nero, imperador romano Não temia a Deus Olha como ele morreu Praticou suicídio E por aí vai E quando você vê os reis de Israel Que diz assim E esse rei fez O que não era agradável a Deus Porque ele não temia a Deus Mas como foi que morreram esses reis? É só olhar a história Você não precisa Você não precisa ter nenhuma dúvida Olha a história Que você vai ver a história De quem não temia a Deus Como foi que morreram Por exemplo O profeta Jeremias Profetizou em seis reinados Todos esses reis caíram Porque Deus derrubou E o último deles O rei Zedequias Além de cair Foi levado por Nabucodonosor Para Babilônia E teve seus filhos mortos Diante dos seus olhos Aleluia E depois seus olhos Furados com ferro quente Ainda foi preso para Babilônia E morreu nos calabouços babilônicos Por quê? Porque não temia a Deus Veja Deuteronômio capítulo 5 Versículo 29 Você vê Deus dizendo assim Se eles tivessem temor a mim Iria bem Tudo iria bem Para eles e para os seus descendentes Seus filhos, seus netos Seus bisnetos É Deus falando, irmãos Apocalipse capítulo 15 Versículo 4 Quem não te temerá, ó Senhor Quem não glorificará o teu nome Pois tu somente és santo Todas as nações virão a tua presença E te adorarão Aleluia Pois os teus atos de justiça Se tornarão manifestos Manifesto Aleluia Diante de Jesus Cristo Todo joelho se dobrará Aleluia Reis, rainhas Todos se dobrarão Diante de Jesus Cristo Todos Aleluia Deuteronômio capítulo 8 Versículo 6 Obedeça aos mandamentos Do Senhor O seu Deus Andando em seus caminhos E dele tendo temor Aleluia Você veja, meus irmãos Que quem obedece a Deus Não paga um preço Tão alto nessa vida Mas quem não obedece Quem não obedece Paga um preço altíssimo É ou não é? Preste atenção Comece a observar As pessoas que não obedecem a Deus As pessoas que vivem No mundo do crime No mundo das drogas No mundo dos vícios Olha o preço que esse povo paga No mundo da prostituição No mundo das enrolações No mundo das falcatruas Olha como é que vive esse povo Além de levar uma vida inquieta Ainda passa pelo crivo Da palavra de Deus Que diz que o ímpio tem vida curta Quer dizer, vivem pouco E vivem mal Segunda crônicas capítulo 19 Versículos 6 e 7 Dizendo-lhes Considere atentamente Aquilo que fazem Pois vocês não estão julgando Para o homem Mas para o Senhor Que estará com vocês Sempre que deram veredito Agora que o temor do Senhor Esteja sobre vocês Julguem com cuidado Pois o Senhor O nosso Deus Não tolerar nem injustiça Nem parcialidade Nem suborno A palavra está dizendo Que Deus é justo Ele não quer injustiça Ele não quer suborno Ele não quer parcialidade Ele é soberano E justo e juiz Então não há nada Que você possa fazer Para Deus mudar Deus não muda Deus é incorruptível Por isso que quem anda com Deus Tem vida abençoada Eclesiastes 5, 7 Em meio a tantos sonhos absurdos E conversas inúteis Tenha temor de Deus A palavra está dizendo assim Olha em meio a tantos sonhos absurdos Que é sonhos absurdos Ganhar dinheiro fácil Nós estamos vivendo uma época amor Que muita gente está buscando fácil É o joguinho de celular Facilidade É eles oferecendo 20, 30, 40, 50 reais Para você jogar Se viciar e gastar tudo que tem Olha o que é que acontece Por não ter temor de Deus Você vê muitas famílias endividadas Cobradores na porta Agiotas na porta Devendo o que tem O que não tem Por causa de joguinho Por quê? Porque não teme a Deus Quem teme a Deus Não entra em jogo de azar Quem teme a Deus Não cai nas ciladas do diabo Fazendo coisas inúteis Olha o que é que está dizendo Preste atenção Eclesiastes 5, 7 Em meio a tantos sonhos absurdos E conversas inúteis Tenha temor de Deus Que sonhos absurdos é esse? Tem gente que está jogando Achando que vai ficar rico E conversas inúteis Toma o dinheiro para você jogar Vai lá Você vai ganhar As pessoas estão vivendo Essas ilusões Que o diabo lhe oferece Sem ter temor de Deus E pagando um alto preço por isso Nós precisamos abrir os olhos Nós estamos numa época De muitos enganos Esse bichinho aqui Olha o celular Trouxe um inferno Para dentro de casa Isso aqui é ferramenta de Deus Para quem que é Deus É o mundo Aqui está o mundo Você tem Deus Mas você também tem o diabo aqui Você tem o poder de escolher Se você quer andar no caminho do Senhor Ou quer andar fora da presença dele Veja Jó capítulo 1 Versículo 8 Disse então o Senhor a Satanás Reparou em meu servo Jó Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível Íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal Você vê que Jó Chamou a atenção de Deus Que Deus disse Você viu ele? Ele é irrepreensível Ele evita o mal Porque teme a mim Aleluia E as pessoas que evitam o mal Por temer a Deus Estão livres de tanta coisa Olha o que Jesus falou em Mateus 10, 28 Não tenha medo dos que matam o corpo Mas não pode matar a alma Antes tenha medo daquele que pode destruir Tanto a alma como o corpo Jesus está dizendo assim Cuidado com aqueles que te ilude Leva você para a carnalidade E mata a sua alma Por quê? Porque tirou você da presença de Deus Tem que ter cuidado Porque nós recebemos Um presente maravilhoso Que foi Jesus Cristo Como Senhor e Salvador das nossas vidas E nós temos que ter cuidado E nós temos que ter cuidado E preservar isso Porque o reino de Deus Está aí para nós Deus está nos oferecendo A nova Jerusalém Uma morada eterna Onde não vai haver prantos Não vai haver lágrimas Onde não vai haver doença Onde não vai haver morte Mas os que não atentarem O reino de Deus O reino de Deus Porque Jesus veio para implantar O reino de Deus Não despreze Não troque o que Deus tem por você Para você Para a sua família Pelas ilusões da vida Uma mulher perguntou para mim Pastor Joga esse joguinho de celular É pecado? Eu disse é É pecado Porque o diabo desperta no coração Dos que entram por ele A ganância O dinheiro fácil E Deus não dá dinheiro fácil A ninguém não Deus diz Consola o teu rosto Ganharás o pão de cada dia A pessoa vai na ganância E entra num jogo de azar E fica pobre Tem pessoas que estão endividadas Tem mães de família Mães Mulheres Sem falar nos homens Mulheres Que estão tirando o pão Da boca dos filhos Amor Para jogar essa porquera Por quê? Porque não tem temor de Deus Veja 2 Coríntios 7 e 1 Amados Visto que temos essas promessas Purifique-nos de tudo Que o contamina O corpo e o espírito Aperfeiçoando A santidade no temor de Deus Aí a palavra Aleluia Amados Visto que nós temos promessas Quais são as promessas? De salvação De vida plena De vida eterna Ao lado de Jesus Da Nova Jerusalém Purifique-nos Aleluia Purificar o que? Deixar o que é ruim Contamina Para viver o que é santo Purifique-nos de tudo O que contamina o corpo O que é que contamina o corpo? É bebida É droga É sexo ilícito É aquilo que entra Pela sua boca É pessoa que fuma drogas É pessoa que Contamina o corpo E o espírito O que contamina o espírito? A mentira O pecado A lascívia Aperfeiçoando a santidade No temor de Deus Hoje a gente não tem mais Como dizer que não sabia É verdade Não tem mais Como é que você escuta Uma pregação dessa Na oração da manhã E você vai dizer para Deus Não, Senhor Eu não sabia Não adianta Ele não vai acreditar Que você não sabia Por quê? Porque você ouviu Lembra da parábola De Jesus Cristo Falando para o rico Que desprezou ajudar Lázaro Que Lázaro foi para o seio De Abraão Foi salvo E o rico foi para o inferno Quando o rico Estava no inferno Viu Lázaro Lá no seio de Abraão Ele disse Pai Abraão Manda Lázaro Molhar o dedo Na água E botar aqui na minha língua Que eu estou morrendo de sede Ele estava no fogo do inferno E Abraão disse Não Nem nós podemos ir aí Nem vocês aqui Entre nós Existe um grande abismo E o rico disse Então manda avisar Meus parentes lá na terra Para que eles não venham para cá Para onde eu estou Qual foi a resposta de Abraão Lá na terra Ele tem os profetas Que estão pregando Ensinando a palavra Eles que escutem Olha nós aqui pregando Olha quantas milhares de pessoas Pregando a verdade Para abrir os olhos do povo Exatamente para que não vá Para o inferno Verdade Que Deus nos ajude Que Deus nos ajude Que Deus tenha misericórdia de nós Que Deus nos ajude A permanecermos firmes Nas promessas dele Igreja Ore comigo e com a pastora Jossanete Orando e dizendo Pai Sim meu Deus Sobre Deus No nome de Jesus Pai Nós queremos clamar Pelas famílias Pai Pelas famílias De todas as pessoas Que estão aqui Conosco Orando Porque Deus Nós sabemos Que existem Muitas pessoas Que estão aqui Orando comigo E com a pastora Jossanete Deus Pensando assim Deus e a minha família Aleluia Deus e meus filhos Mulheres dizendo Meu esposo Esposos dizendo Minha esposa Filhos dizendo Meus pais Ah Deus 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 Todos nós Estamos debaixo De uma palavra Da tua palavra Que disse Deus Crê no Senhor Jesus E será salvo Ti e tua casa Aleluia Oh Deus Consola o coração Dos que estão vivendo Deus Esses dias Esses dias maus Esses dias Deus De enchentes De terremotos De tsunamis De guerras De pestes De pandemias Onde o Senhor Jesus Cristo Diz que seria o princípio Das dores E nós já estamos vendo Tudo acontecendo O que Jesus disse Aleluia Que aconteceria No final dos tempos Pai Consola o coração Da mãe Do pai Sim meu Deus Faz assim Toca o coração Dos filhos Toca o coração Daqueles que estão No mundo do pecado Abre os olhos Tira as ilusões Da vida Deus Aleluia Porque pai Tu sabes Que hoje Os que não tem temor A ti Estão vivendo Como nos dias De Noé Sim meu pai Quando a arca Era construída E eles zombavam Como o zombo Dos crentes E hoje Das igrejas Zombavam pai E quando o dilúvio Começou Só havia ranger De dentes Gritos Pedindo salvação E já não era Mais possível Pai Deus Fortalece a vida Dos teus homens Das mulheres Que pregam a sua palavra Dos homens Que pregam a sua palavra De pessoas Senhor Que estão ensinando O teu evangelho Fortalece Deus Usa poderosamente O teu povo Que está reservado Por ti Para fazer a tua obra Para trazer salvação A toda a terra Abençoa as igrejas Os pastores Os obreiros Abençoa teus filhos E filhas Que são ovelhinhas Do teu rebanho Para que enfrente Toda esta luta Com coragem Com fé Com esperança E com a certeza Deus Que a recompensa O galardão Será muito grande Meu pai Sim meu pai Será muito grande Abençoa meu Deus A todos No nome santo De Jesus Cristo No poder santo Do teu filho amado Abençoa Deus Nossas moderadoras Moderadores Abençoa nossas ovelhinhas De perto e à distância Abençoa Deus Os dizimistas Os ofertantes Teus filhos e filhas Que sustentam esta obra Pregando a tua verdade Para os quatro cantos Da terra São eles que nos sustentam Para fazer esta obra E eu peço a tua recompensa O milagre da multiplicação Atende as orações Dos que tem votos E propósitos Com esta obra Abençoa todos Abençoa todos Que nos ajuda A fazer a tua vontade A pregar a tua verdade A toda alma vivente Em toda terra Obrigado Senhor Porque grande Maravilhosa e maravilhosa Eterno e poderoso É o teu santo nome E nós agradecemos No nome de Jesus No nome de Jesus Cristo Amém No nome de Jesus Nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Beijo Inscreva-se aqui no canal Não deixe de se inscrever Não Inscreva-se Passos de Jesus E compartilhe esta mensagem Mande para pelo menos Dez pessoas E arranje inscritos Para o canal Ajude a fazer a obra de Deus Fiquem na paz Deus abençoe Beijo no coração Em Mossoró Uma igreja evangélica Chamada Pão da Vida Está lançando um projeto social Voltado para pessoas Em situação de rua O desafio é acolher E oferecer uma nova oportunidade De vida De acordo com o programa consultório Na rua Em Mossoró Mais de 200 pessoas Vivem em situação De completa vulnerabilidade Gente como o Magneide Para que o endereço É a própria rua Eu morei Seis meses na rua Mas agora Não estou morando mais Graças a Deus O auxílio que eu recebo Eu pago o meu cantinho Mas Esse homem maravilhoso É um pai E eu preciso muito Dessa alimentação Você faz diferente Muita 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 Aquilo me dói o coração Eu comecei já na época Do Fusquinho do Amor Dar mensagem Pegar um dinheirinho Fazer uma comidinha Levar para eles Isso praticamente diariamente Pouquinho Mas ia levando E às vezes ficava triste Porque o que a gente levava Era muito pouco Então surgiu a ideia De criar a casa do pai Um espaço que pudesse abrigar Uma grande quantidade Aqui a gente pode abrigar 60 moradores de rua Então a partir daí Surgiu a ideia E aí veio o tempo Da igreja Nós criamos o Ministério Pão da Vida E quando eu comecei A chamar os irmãos Para fazer isso Comigas Eles vestiram a camisa Se entusiasmaram Você vê que tem Muitos voluntários aqui A obra cresceu De um tanto Que a gente construiu Aqui Já estamos construindo Aqui do lado A ala feminina E já vamos começar O abrigo dos idosos Para morador de rua Aos poucos Eles vão chegando E ocupando espaço Com esperança de vida E uma decisão João Gabriel De 20 anos Foi o primeiro A chegar e ser acolhido O meu foco Primeiramente É minha recuperação Porque Eu estou abandonando Uma vida Que não tem futuro Que é uma vida De drogadição E O meu foco Primeiramente É se recuperar Cuidar de mim mesmo E dar orgulho Para minha mãe E ir para minha família Que é o meu sonho Dar orgulho Para minha família E aí você Acredita que aqui Tem toda a estrutura Que você precisa? Tem sim Principalmente O Espírito Santo de Deus Principalmente E aqui Os irmãos são a bênção Tem união Eles A pessoa se sente em casa Se sente em casa É bem recebido E tudo isso Tudo isso não Toda essa maravilha Quem faz é Deus O espaço está preparado Para receber mais pessoas Aqui a ideia É oferecer a formação De um tripé Em que mente Corpo e espírito Possam receber atenção De Fortaleza No Ceará O pastor Gilberto Que já vive Uma experiência De doação Semelhante Agora dedica Tempo Para somar Forças ao projeto Eu tenho já 16 anos De experiência Com esse projeto Aqui Lá em Fortaleza Sou fruto De um projeto Como esse Sou um ex-dependente Químico Que veio no processo Contínuo de restauração Para a glória de Deus E hoje Eu faço Pelos outros O que um dia Fizeram por mim Lá atrás Voluntários Entregam Trabalho Tempo E amor A missão É atender Bem De braços Abertos Em janeiro Do ano passado Em 2023 O pastor Já tinha essa obra Há muitos anos Ele comprava As quentinhas Em um certo restaurante Só que quando a cozinha Aqui da casa do pai Ficou pronta Ele fez um convite Eu lembro Lembro demais Que a igreja Estava lotada Tinha no mínimo As 400 pessoas E ele foi no altar E fez um convite Convidando Quem sentisse o desejo No coração De ajudar na obra Para fazer O almoço Dos moradores De rua E eu lembro Que na mesma hora Deus chocou No meu coração E disse É você O domingo É dia de reunir A família E aqui não poderia Ser diferente Comida farta Destino As ruas de Mossoró Pessoas serão alimentadas Antes da entrega Oração Eles olham juntos Na mesma direção Em busca de servir Acompanhamos o momento Exato Em que pessoas Em situação de rua Aguardavam Pelo almoço do dia O senhor já sabe Que todo domingo Tem um alimento Tem Muita gracia Desejo a pessoa Tão tanto chorando Faz a diferença Para o senhor Não Mas pode mais Tem uma comidinha do dia É comidinha do dia Que eu não tenho Eu estou de pregato Bom demais Toda comida Preparada lá Na casa Quando chega Até aqui É entregue As pessoas Em situação de rua Consegue alimentar O corpo E o gesto Ofertado Pelos voluntários Consegue também Alimentar O espírito De quem vive Em situação De rua Para quem faz Parte da equipe Uma mensagem Prevalece É muito importante A gente contribuir A ajudar Para tentar Tirar eles da rua E alimentar eles Porque a fome É muito ruim Você está na rua Você está abandonado Com fome E precisando Da ajuda Da gente Do apoio da gente Isso é muito importante Até pela recuperação Deles O ofertar moradia Alimentação E olhar nos olhos Dessas pessoas É mostrar Que é possível Escrever Contar E viver Uma nova história Com o passar do tempo A gente vai Trazendo eles Para cá Porque você sabe Que o morador de rua Você escreveu sobre isso Eles são muito instáveis Então a gente vai Trazer eles para cá Trabalhar a mente deles O futuro Aqui nós temos Galpões Panificadoras Mascenarias Mecânica A gente tem que estar lá No torno mecânico A gente tem que ensinar Profissões a eles Porque não adianta nada Ele vir para cá Passar um ano Que é o treino Que é o tratamento Doze meses Depois jogar ele na rua De novo A gente quer deixar eles Na rua Com uma profissão Voltando a sociedade Não mais com a mão estendida Para mendigar o pão Mas para oferecer Seus serviços Que os seus recompensam Poderosamente A todos Que estão envolvidos Neste trabalho A gente tem que estar lá No torno mecânico A gente tem que estar lá No torno mecânico A gente tem que estar lá A gente tem que estar lá No torno mecânico